Aquele amor que já foi embora, minha safona chora e me faz chorar Ela foi minha alegria, foi-se embora um dia, me deixando assim A vida inteira chorando por ela, no pezinho da serra, no nosso cantil A vida inteira chorando por ela, no pezinho da serra, no nosso cantil Eu sabia que o cabo era meu, tudo que falava de carona Abandonou minha safona, pelo amor de um caminhoneiro Hoje, vivo chorando por ela, choro com saudade dela, é paixão de um foveiro Ela foi embora de carona, abandonou minha safona, pelo amor de um caminhoneiro Hoje, vivo chorando por ela, choro com saudade dela, é paixão de um foveiro O cajueiro pega aqui na minha mão Já usei roupa de couro, perneira, chapéu e gibão Eu já montei, já dei queda em gado Hoje, vivo apaixonado por mulher do cabelão Eu já montei, já dei queda em gado Hoje, vivo apaixonado por mulher do cabelão Sempre de gordo, ao vivo Hoje, vivo amanhã Também, dia, via amanhã Dele amanhã meio amanhã Mais essa boba que a gente bebe aqui Só bebo ela, somente pra dividir Mas se um dia eu bater na tua porta morena Deixa eu beber, deixa eu tombar, deixa eu cair A CIDADE NO BRASIL